Fala galera, que falam. Vocês tão bem o agility pra trazer o torby jorne the lors Essa skin aqui do Torby muito, muito bonita Gostei muito Ela é the kronor Assim como a sua idêia cê também ganhou aqui uma exquisita fidelity que é igual a ele Que se ali no mesmo país, é pele e ira Tá, vamos jogar uma KK Play Bem-vindos a Rialto Vamos atacar ou defender Agora tanto faz, eu tô com um personagem de... Ah, mano, vai se ferrar, mano Quando eu tô com um personagem belíssimo pra atacar Venha pra defesa Quando eu tô com um personagem belíssimo pra defesa Venha atacar É uma porcaria esse jogo Eu pego o Edomaker pra defender Eu sou melhor atacando Eu pego o Sombra pra atacar É, esse aí já tá bom Merce, Merce, tanto faz É, Winston, tanto faz Torbjorn Por quê? Eu não vou reclamar com o jogo O jogo nunca me deu nada Quando o jogo me der alguma coisa Eu paro de reclamar Ok Então esta aqui é a skin Não é a skin recolor É uma skin bem simples É, como eu acabei de falar, é recolor É bem legal Essa skin é legal Porque tipo A arma dele é a arma normal Aí se você colocar a arma dourada O martelinho Fica legal E a mão do soco também fica legal Porque a mão do soco Ela é amarela Então fica legal Ah, ela já tem um negócio De assistir as lives Ah É, ela é Deve ser meio em D.Va É igual a Dani Só joga de D.Va A Dani é louca Por esses negocinhos Ela ficou louca Na verdade Por esse negocinho Falando nela Ela parou de jogar Overwatch agora Então vamos lá Escolta a payload Estamos vendo a payload E ninguém está vendo Para de ser Putiane Pega a armadura Deixa eu colocar aqui em cima Calma, 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 calma Calma, calma, calma Subaxin Aí, foi Tem a armadura ali atrás Mas não vou pegar não Pega aí, D.Va De nada Foi um Foi dois Foi três He-he E-pa-la-wee Ok, vou Pegar mais uma aqui Ok Tá dando bom Tá dando bom Vamos pegar aqui Tá precisando? You're welcome Speed boost Em mal hell Nossa Mas aí Aí jogou o que sabe Jogou o que sabe Dois Se pegar na minha torre É o outro É o outro Nossa Eu tô muito ruim de mira Hoje Eu resolvi gravar muito Vídeo de overwatch Só hoje sim Eu sou bom de overwatch Tá? Cala pra sua boca Você tá dando bom You're welcome Opa, tem uma aqui Ah tá, foi eu que joguei He-he, boy O que tem escrito aqui? Del? Post Tá bom Tá bom Já vou discutir Post então Em mal hell Ah, vou te falar Não foi de tanto ruim Deu muito bom Aí He-he, trouxa Eu não morri Eu vou me ajudar Na partida Diva Sai Sai da minha payload Sai da minha payload Ué Eu ia falar Ninguém tá batendo na payload Até que eu morri E acabou Em 5 4 3 2 1 É, minha conta ficou meio errada 5 4 3 2 1 E Acabou Aí Minha contagem é certa agora Vitória He-he, boy Essa aqui foi nice Essa aqui Foi nice Pra fechar com chave de ouro Olha Pra fechar com chave de ouro mesmo Essa aqui foi Pra fechar com chave de ouro mesmo Foi 1 Foi 2 Foi 2 Mas eu ajudei mais He-he, boy Mas então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse aqui foi O último vídeo Das skins De jogos de verão Espero que vocês tenham gostado E caso você perder algum vídeo De jogos de verão É só você Clicar aqui Na descrição E No final do vídeo Vai ter A playlist Toda De skins Que é A nossa série De skins Do Overwatch Então é isso aí Por isso que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Caso não for inscrito São vídeos Todos os dias De segunda Não De segunda Sexta Ao meio dia E às 6 horas da tarde Vejo vocês no próximo Falou E fui Tchau Tchau